Um crime de moradores de rua surpreendeu a polícia de Vespasiano na Grande BH nessa madrugada. Um homem espancou a mulher até a morte na varanda de uma delegacia onde eles passavam a noite. Um casal de andarilhos dormia aqui na varanda da delegacia da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, depois de tomar umas e outras, o casal começou a discutir. E Luzilene Elaine da Silva foi espancada pelo companheiro até a morte. Os militares desconfiaram da situação quando viram os dois deitados ali e se aproximaram. Eles acenderam uma lanterna. Foi quando viram que no braço do agressor havia manchas de sangue. Nós deslocamos até o hospital, a UPA, e fomos com a equipe médica até o local. Lá foi constatado o óbito dela. Daniel Leandro de Almeida, de 34 anos, foi preso em flagrante. A delegacia onde a mulher foi morta fica fechada no período da noite. Daniel foi levado para esta outra, que recebe as ocorrências no plantão. O morador de rua já tinha passagem por furto e por lesão corporal.